Vara lá, gente, ó... Tirou minha calcinha e meteu... Oi? É pra mim? Não, eu confundi! Ah tá... Vamos lá... Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não vi jamais Princesa linda demais Parece um satanás Alguém igual a você não vi jamais Uh, uh, uh... Agora sim!